Levy Seminovich Vygotsky A formação social da mente Capítulo 7 O papel do brinquedo no desenvolvimento Definir o brinquedo como uma atividade que dá prazer à criança é incorreto por duas razões. Primeiro, muitas atividades dão à criança experiências de prazer muito mais intensas do que o brinquedo, como, por exemplo, chupar chupeta, mesmo que a criança não se sacie. E segundo, existem jogos nos quais a própria atividade não é agradável, como, por exemplo, predominantemente, no fim da idade pré-escolar, jogos que só dão prazer à criança se ela considera o resultado interessante. Os jogos esportivos, não somente os esportes atléticos, mas também outros jogos que podem ser ganhos ou perdidos, são, com muita frequência, acompanhados de desprazer quando o resultado é desfavorável para a criança. No entanto, enquanto o prazer não pode ser visto como uma característica definidora do brinquedo, parece-me que as teorias que ignoram o fato de que o brinquedo preenche necessidades da criança nada mais são do que uma intelectualização pedante da atividade de brincar. Referindo-se ao desenvolvimento da criança em termos mais gerais, muitos teóricos ignoram, erroneamente, as necessidades das crianças, entendidas em seu sentido mais amplo, que inclui tudo aquilo que é motivo para a ação. Frequentemente descrevemos o desenvolvimento da criança como o de suas funções intelectuais. Toda criança se apresenta para nós como um teórico, caracterizado pelo nível de desenvolvimento intelectual superior ou inferior, que se desloca de um estágio a outro. Porém, se ignoramos as necessidades da criança e os incentivos que são eficazes para colocá-la em ação, nunca seremos capazes de entender o seu avanço de um estágio do desenvolvimento para outro, porque todo avanço está conectado com uma mudança acentuada das motivações, tendências e incentivos. Aquilo que é de grande interesse para um bebê deixa de interessar uma criança um pouco maior. A maturação das necessidades é um tópico predominante nessa discussão, pois é impossível ignorar que a criança satisfaz certas necessidades no brinquedo. Se não entendemos o caráter especial dessas necessidades, não podemos entender a singularidade do brinquedo como uma forma de atividade. A tendência de uma criança muito pequena é satisfazer seus desejos imediatamente. Normalmente, o intervalo entre um desejo e a sua satisfação é extremamente curto. Certamente, ninguém jamais encontrou uma criança com menos de 3 anos de idade que quisesse fazer alguma coisa dali a alguns dias no futuro. Entretanto, na idade pré-escolar surge uma grande quantidade de tendências e desejos não possíveis de serem realizadas de imediato. Acredito que, se as necessidades não realizáveis imediatamente não se desenvolvessem durante os anos escolares, não existiriam os brinquedos, uma vez que eles parecem ser inventados justamente quando as crianças começam a experimentar tendências irrealizáveis. Suponha que uma criança muito pequena, talvez com 2 anos e meio de idade, queira alguma coisa, por exemplo, ocupar o papel de sua mãe. Ela quer isso imediatamente. Se não puder tê-lo, poderá ficar muito mal-humorada. No entanto, comumente, poderá ser distraída e acalmada de forma a esquecer seu desejo. No início da idade pré-escolar, quando surgem os desejos que não podem ser imediatamente satisfeitos ou esquecidos, e permanece ainda a característica do estágio precedente de uma tendência para a satisfação imediata desses desejos, o comportamento da criança muda. Para resolver essa tensão, a criança em idade pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário, onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, e esse mundo é o que chamamos de brinquedo. A imaginação é um processo psicológico novo para a criança. Representa uma forma especificamente humana de atividade consciente. Não está presente na consciência de crianças muito pequenas e está totalmente ausente em animais. Como todas as funções da consciência, ela surge originalmente da ação. O velho adagio de que o brincar da criança é a imaginação em ação deve ser invertido. Podemos dizer que a imaginação, nos adolescentes e nas crianças em idade pré-escolar, é um brinquedo sem ação. A partir dessa perspectiva, torna-se claro que o prazer derivado do brinquedo na idade pré-escolar é controlado por motivações diferentes daquelas do simples chupar chupeta. Isso não quer dizer que todos os desejos satisfeitos dão origem a brinquedos, como, por exemplo, quando a criança quer andar de trole e esse desejo não é imediatamente satisfeito. Então, a criança vai para o seu quarto e faz conta que está andando de trole. Raramente as coisas acontecem exatamente dessa maneira. Tampouco a presença de tais emoções generalizadas no brinquedo significa que a própria criança entende as motivações que dão origem ao jogo. Quanto a isso, o brinquedo difere substancialmente do trabalho e de outras formas de atividade. Assim, ao estabelecer critérios para distinguir o brincar da criança de outras formas de atividade, concluímos que no brinquedo a criança cria uma situação imaginária. Esta não é uma ideia nova, na medida em que situações imaginárias do brinquedo sempre foram reconhecidas. No entanto, sempre foram vistas somente como um tipo de brincadeira. A situação imaginária não era considerada como uma característica definidora do brinquedo em geral, mas era tratada como um atributo de subcategorias específicas do brinquedo. Considera essas ideias insatisfatórias sobre três aspectos. Primeiro, se o brinquedo é entendido como simbólico, existe o perigo de que ele possa vir a ser considerado como atividade semelhante à álgebra. Isto é, o brinquedo como a álgebra poderia ser considerado como um sistema de signos que generalizam a realidade sem nenhuma característica que eu considero específica do brinquedo. A criança poderia ser vista como um desafortunado especialista em álgebra que, não conseguindo escrever os símbolos, representa-os na ação. Acredito que o brinquedo não é uma ação simbólica no sentido próprio do termo, de forma que se torna essencial mostrar o papel da motivação no brinquedo. Segundo, esse argumento enfatizando a importância dos processos cognitivos negligencia não somente a motivação, como também as circunstâncias da atividade da criança. E terceiro, essas abordagens não nos ajudam a compreender o papel do brinquedo no desenvolvimento posterior. Se todo brinquedo é, realmente, a realização da brincadeira, das tendências que não podem ser imediatamente satisfeitas, Então, os elementos das situações imaginárias constituirão, automaticamente, uma parte da atmosfera emocional do próprio brinquedo. Consideremos a atividade da criança durante o brinquedo. Qual o significado do comportamento de uma criança numa situação imaginária? Sabemos que o desenvolvimento do jogar com regras começa no fim da idade pré-escolar e desenvolve-se durante a idade escolar. Vários pesquisadores, embora não pertencentes ao grupo dos materialistas dialéticos, trataram esse assunto segundo linhas de abordagem recomendadas por Marx, quando ele dizia que, abre aspas, a anatomia do homem é a chave para a anatomia dos macacos antropóides, fecha aspas. Começaram seus estudos das primeiras atividades de brinquedo à luz do brinquedo baseado em regras que se desenvolve posteriormente e concluíram que o brinquedo, envolvendo uma situação imaginária, é, de fato, um brinquedo baseado em regras. Pode-se ainda ir além e propor que não existe brinquedo sem regras. A situação imaginária de qualquer forma de brinquedo já contém regras de comportamento, embora possa não ser um jogo com regras formais estabelecidas a priori. A criança imagina-se como mãe e a boneca como criança e, dessa forma, deve obedecer as regras do comportamento maternal. Sully já observaram que, notavelmente, crianças pequenas podem coincidir a situação de brinquedo e a realidade. Ele descreveu um caso em que duas irmãs com idades de 5 e 7 anos disseram uma para a outra. Vamos brincar de irmãs? Elas estavam encenando a realidade. É muito fácil, por exemplo, fazer uma criança brincar de ser criança enquanto a mãe representa o papel de mãe, ou seja, brincar do que é realmente verdadeiro. A diferença fundamental, como Sully descreve, é que, ao brincar, a criança tenta ser o que ela pensa que uma irmã deveria ser. Na vida, a criança comporta-se sem pensar que ela é a irmã de sua irmã. Entretanto, no jogo em que as crianças brincam de irmãs, ambas estão preocupadas em exibir seu comportamento de irmã. O fato de as duas irmãs terem decidido brincar de irmãs induziu-as a adquirir regras de comportamento. Somente aquelas ações que se ajustam a essas regras são aceitáveis para a situação de brinquedo. Elas se vestem como, falam como, enfim, encenam tudo aquilo que enfatiza suas relações como irmãs à vista de adultos e estranhos. A mais velha, segurando a mais nova pela mão, pode falar, referindo-se a outras pessoas. Aquilo é delas, não nosso. Isso significa, eu e minha irmã agimos da mesma maneira e somos tratados da mesma maneira, mas os outros são tratados de maneira diferente. Neste exemplo, a ênfase está na similitude de tudo aquilo que está ligado ao conceito que a criança tem de irmã. Como resultado do brincar, a criança passa a entender que as irmãs têm entre elas uma relação diferente daquela que tem com outras pessoas. O que na vida real passa despercebido pela criança torna-se uma regra de comportamento no brinquedo. O que restaria se o brinquedo fosse estruturado de tal maneira que não houvesse situações imaginárias? Restariam as regras. Sempre que há uma situação imaginária no brinquedo, há regras. Não as regras previamente formuladas e que mudam durante o jogo, mas aquelas que têm sua origem na própria situação imaginária. Portanto, a noção de que uma criança pode se comportar em uma situação imaginária sem regras é simplesmente incorreta. Se a criança está representando o papel de mãe, então ela obedece as regras de comportamento maternal. O papel que a criança representa é a relação dela com o objeto. Se o objeto tem seu significado modificado, originar-se-ão sempre das regras. A princípio, parecia que a única tarefa do pesquisador ao analisar o brinquedo era revelar as regras ocultas em todo o brinquedo. No entanto, tem se demonstrado que os assim chamados jogos puros com regras são, essencialmente, jogos com situações imaginárias. Da mesma forma que uma situação imaginária tem que conter regras de comportamento, todo jogo com regras contém uma situação imaginária. Jogar xadrez, por exemplo, cria uma situação imaginária. Por quê? Porque o cavalo, o rei, a rainha, etc., só podem se mover de maneiras determinadas. Porque proteger e comer peças são puramente conceitos de xadrez. Embora no jogo de xadrez não haja uma substituição direta das relações da vida real, ele é, sem dúvida, um tipo de situação imaginária. O mais simples jogo com regras transforma-se imediatamente numa situação imaginária, no sentido de que, assim que o jogo é regulamentado por certas regras, várias possibilidades de ação são eliminadas. Assim como fomos capazes de mostrar, no começo, que toda situação imaginária contém regras de uma forma oculta, também demonstramos o contrário, que todo jogo com regras contém, de forma oculta, uma situação imaginária. O desenvolvimento, a partir de jogos em que há uma situação imaginária às claras e regras ocultas para jogos com regras às claras e uma situação imaginária oculta, delineia a evolução do brinquedo nas crianças. 1. Ação e significado no brinquedo É enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança. Para uma criança com menos de 3 anos de idade, é essencialmente impossível envolver-se numa situação imaginária, uma vez que isso seria uma forma nova de comportamento que liberaria a criança das restrições impostas pelo ambiente imediato. O comportamento de uma criança muito pequena é determinado de maneira considerável e o de um bebê de maneira absoluta pelas condições em que a atividade ocorre, como mostraram os experimentos de Lewin e outros. Por exemplo, a grande dificuldade que uma criança pequena tem em perceber que, para sentar-se numa pedra, é preciso primeiro virar de costas para ela, como demonstrou Lewin, ilustra o quanto a criança muito pequena está limitada em todas as ações pela restrição situacional. É difícil imaginar um contraste maior entre o que se observa no brinquedo e as restrições situacionais na atividade mostrada pelos experimentos de Lewin. É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva ao invés de numa esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências internas, e não dos incentivos fornecidos pelos objetos externos. O estudo de Lewin sobre a natureza motivadora dos objetos para uma criança muito pequena conclui que os objetos ditam à criança o que ela tem que fazer. Uma parte solicita que a abram e fechem. Uma escada que a subam. Uma campanha que a toquem. Uma campainha que a toquem. Resumindo, os objetos têm uma tal força motivadora inerente do que diz respeito às ações de uma criança muito pequena e determinam tão extensivamente o comportamento da criança que Lewin chegou a criar uma topologia psicológica. Ele expressou matematicamente a trajetória do movimento da criança num campo de acordo com a distribuição dos objetos com diferentes forças de atração ou repulsão. A raiz das restrições situacionais sobre uma criança situa-se no aspecto principal da consciência característica da primeira infância. A união de motivação e percepção. Nesta idade, a percepção não é, em geral, um aspecto independente, mas, ao contrário, é um aspecto integrado de uma reação motora. Toda percepção é um estímulo para a atividade. Uma vez que uma situação é comunicada psicologicamente através da percepção e desde que a percepção não está separada da atividade motivacional e motora, é compreensível que a criança, com sua consciência estruturada dessa maneira, seja restringida pela situação na qual ela se encontra. No brinquedo, no entanto, os objetos perdem sua força determinadora. A criança vê um objeto, mas age de maneira diferente em relação àquilo que ela vê. assim, é alcançada uma condição em que a criança começa a agir independentemente daquilo que ela vê. Certos pacientes com lesão cerebral perdem a capacidade de agir independentemente do que vêem. Considerando tais pacientes, pode-se avaliar que a liberdade de ação que os adultos e as crianças mais maduras possuem não é adquirida num instante, mas tem que seguir um longo processo de desenvolvimento. A ação de uma situação imaginária ensina a criança a dirigir seu comportamento, não somente pela percepção imediata dos objetos ou pela situação que a afeta de imediato, mas também pelo significado dessa situação. Observações do dia a dia e experimentos mostram claramente que é impossível para uma criança muito pequena separar o campo do significado do campo da percepção visual, uma vez que há uma fusão muito íntima entre o significado e o que é visto. Quando se pede a uma criança de dois anos que repita a sentença, Tânia está de pé, quando Tânia está sentada na sua frente, ela mudará a frase para Tânia está sentada, exatamente a mesma situação é encontrada em certas doenças. Goldstein e Gelb descreveram vários pacientes que eram incapazes de afirmar alguma coisa que não fosse verdadeira. Gelb possui dados de um paciente que era canhoto e incapaz de escrever a sentença. Eu consigo escrever bem com a minha mão direita. Ao olhar pela janela no dia bonito, ele é incapaz de repetir o tempo está feio hoje, mas dirá o tempo está bonito. Observamos, frequentemente, que um paciente com distúrbios na fala é incapaz de repetir frases sem sentido, como por exemplo, a neve é preta, enquanto outras frases com o mesmo grau de dificuldade em sua construção gramatical e semântica podem ser repetidas. Esta ligação entre percepção e significado pode ser vista no processo de desenvolvimento da fala nas crianças. Quando você diz para a criança relógio, ela passa a olhar para o relógio. A palavra tem significado, originalmente, de uma localização espacial particular. Na idade pré-escolar ocorre, pela primeira vez, uma divergência entre os campos do significado e da visão. No brinquedo, o pensamento está separado dos objetos e a ação surge das ideias e não das coisas. Um pedaço de madeira torna-se um boneco e um cabo de vassoura torna-se um cavalo. A ação regida por regras começa a ser determinada pelas ideias e não pelos objetos. Isso representa uma tamanha inversão da relação da criança com a situação concreta, real e imediata, que é difícil subestimar seu pleno significado. A criança não realiza toda esta transformação de uma só vez, porque é extremamente difícil para ela separar o pensamento, o significado de uma palavra, dos objetos. O brinquedo fornece um estágio de transição nessa direção sempre que um objeto, um cabo de vassoura, por exemplo, torna-se um pivô dessa separação. No caso, a separação entre o significado cavalo e um cavalo real. A criança não consegue ainda separar o pensamento do objeto real. A debilidade da criança está no fato de que, para imaginar um cavalo, ela precisa definir a sua ação usando um cavalo de pau, como um pivô. Nesse ponto crucial, a estrutura básica determinante da relação da criança com a realidade está radicalmente mudada, porque muda a estrutura de sua percepção. Como discutimos nos capítulos anteriores, um aspecto especial da percepção humana, que surge muito cedo na vida da criança, é a assim chamada percepção dos objetos reais, ou seja, não somente a percepção de cores e formas, mas também de significados. Isso é algo para o que não há analogia na percepção animal. Os seres humanos não veem meramente alguma coisa redonda e branca com dois ponteiros. eles veem um relógio e podem distinguir uma coisa da outra. Assim, a estrutura da percepção humana pode ser expressa figurativamente como a razão na qual o objeto é o numerador e o significado é o denominador, objeto, significado. Essa razão simboliza a ideia de que toda percepção humana é feita de percepções generalizadas e não isoladas. para a criança o objeto é dominante da razão objeto-significado e o significado subordina-se a ele. No momento crucial em que, por exemplo, o cabo de vassoura torna-se o pivô da separação do significado cavalo do cavalo real, essa razão se inverte e o significado passa a predominar resultando na razão significado objeto. Isso não quer dizer que as propriedades das coisas como tais não têm significado. Qualquer cabo de vassoura pode ser um cavalo, mas, por exemplo, um cartão postal não pode ser um cavalo para uma criança. É incorreta a afirmação de Goethe de que no brinquedo qualquer objeto pode ser qualquer coisa para uma criança. É claro que, para os adultos que podem fazer um uso consciente dos símbolos, um cartão postal pode ser um cavalo. Se eu quiser representar alguma coisa, eu posso, por exemplo, pegar um palito de fósforo e dizer isto é um cavalo. Isto seria suficiente. Para uma criança, entretanto, o palito de fósforo não pode ser um cavalo, uma vez que não pode ser usado como tal, diferentemente de um cabo de vassoura. Devido a essa falta de substituição livre, o brinquedo e não a simbolização é a atividade da criança. O símbolo é um signo, mas o cabo de vassoura não funciona como o signo de um cavalo para a criança, a qual considera ainda a propriedade das coisas, mudando, no entanto, seu significado. No brinquedo, o significado torna-se o ponto central e os objetos são deslocados de uma posição dominante para uma posição subordinada. No brinquedo, a criança opera com significados desligados dos objetos e ações aos quais estão habitualmente vinculados. Entretanto, uma contradição muito interessante surge, uma vez que, no brinquedo, ela inclui também ações reais e objetos reais. Isto caracteriza a natureza de transição da atividade do brinquedo. É um estágio entre as restrições puramente situacionais da primeira infância e o pensamento adulto, que pode ser totalmente desvinculado de situações reais. Quando um cabo de vassoura torna-se o pivô da separação do significado cavalo do cavalo real, a criança faz com que um objeto influencie outro semanticamente. Ela não pode separar o significado de um objeto ou uma palavra do objeto, exceto usando alguma outra coisa como pivô. A transferência de significados é facilitada pelo fato de a criança reconhecer numa palavra a propriedade de um objeto. Ela vê não a palavra, mas o objeto que ela designa. Para uma criança, a palavra cavalo aplicada ao cabo de vassoura significa eis um cavalo, porque mentalmente ela vê o objeto por trás da palavra. O estágio vital da transição em direção à operação com significados ocorre quando pela primeira vez a criança lida com significados como se fossem objetos, como, por exemplo, ela lida com o cabo de vassoura pensando ser um cavalo. Numa fase posterior, ela realiza esses atos de forma consciente. Nota-se essa mudança também no fato de que antes de a criança ter adquirido linguagem gramatical e escrita, ela sabe como fazer várias coisas sem saber que sabe, ou seja, ela não domina essas atividades voluntariamente. No brinquedo, espontaneamente, a criança usa sua capacidade de separar significado do objeto sem saber que o está fazendo, da mesma forma que ela não sabe estar falando em prosa e, no entanto, fala sem prestar atenção às palavras. Dessa forma, através do brinquedo, a criança atinge uma definição funcional de conceitos ou de objetos e as palavras passam a se tornar parte de algo concreto. A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança. Pelo contrário, é a primeira manifestação da emancipação da criança em relação às restrições situacionais. O primeiro paradoxo contido no brinquedo é que a criança opera com o significado alienado numa situação real. O segundo é que, no brinquedo, a criança segue o caminho do menor esforço. Ela faz o que mais gosta de fazer porque o brinquedo está unido ao prazer e, ao mesmo tempo, ela aprende a seguir os caminhos mais difíceis subordinando-se a regras e, por conseguinte, renunciando ao que ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a renúncia à ação impulsiva constitui o caminho para o prazer no brinquedo. Continuamente, a situação de um brinquedo exige que a criança age contra o impulso imediato. A cada passo, a criança vê-se frente a um conflito entre as regras do jogo e o que ela faria se pudesse, de repente, agir espontaneamente. No jogo, ela age de maneira contrária à que gostaria de agir. O maior autocontrole da criança ocorre na situação de brinquedo. Ela mostra o máximo de força de vontade quando renuncia a uma atração imediata do jogo, como, por exemplo, uma bala que, pelas regras, é proibido comer uma vez que se trata de algo não comestível. Comumente, uma criança experiência subordinação a regras ao renunciar a algo que quer, mas, aqui, a subordinação a uma regra e a renúncia de agir sobre impulsos imediatos são os meios de atingir o prazer máximo. Assim, o atributo essencial do brinquedo é que uma regra torna-se um desejo. As noções de Spinoza de que, abre aspas, uma ideia que se tornou um desejo, um conceito que se transformou numa paixão, fecha aspas, encontra o seu protótipo no brinquedo, que é o reino da espontaneidade e liberdade. Satisfazer as regras é uma fonte de prazer. A regra vence porque é o impulso mais forte. Tal regra é uma regra interna, uma regra de autocontenção e autodeterminação, como diz Piaget, e não uma regra que a criança sobredrece a semelhança de uma lei física. Em resumo, o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos, ensina-a a desejar, relacionando seus desejos a um eu fictício, ao seu papel no jogo e suas regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro torna-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade. Dois, separando a ação e significado. Podemos, agora, dizer sobre a atividade da criança o mesmo que dissemos sobre os objetos. Assim como tínhamos a razão objeto-significado, temos também a razão a ação-significada. Enquanto no início do desenvolvimento domina a ação, posteriormente essa estrutura se inverte. O significado torna-se o numerador, enquanto a ação ocupa o lugar de denominador. Numa criança em idade escolar, inicialmente a ação predomina sobre o significado e não é completamente compreendida. A criança é capaz de fazer mais do que ela pode compreender. Mas é nessa idade que surge pela primeira vez uma estrutura de ação na qual o significado é o determinante, embora a influência do significado sobre o comportamento da criança deva se dar dentro dos limites fornecidos pelos aspectos estruturais da ação. Tem-se mostrado que crianças ao brincar de comer realizam com suas mãos ações semiconscientes do comer real, sendo impossíveis todas as ações que não representam de comer. Assim, mostrou-se não ser possível, por exemplo, colocar-se as mãos para trás ao invés de estendê-las em direção ao prato, uma vez que tal ação teria um efeito destrutivo sobre o jogo. Uma criança não se comporta de forma puramente simbólica no brinquedo. Ao invés disso, ela quer e realiza seus desejos, permitindo que as categorias básicas da realidade passem através de sua experiência. A criança, ao querer, realiza seus desejos. Ao pensar, ela age. As ações internas e externas são inseparáveis. A imaginação, a interpretação e a vontade são processos internos conduzidos pela ação externa. O que foi dito sobre a separação do significado dos objetos aplica-se igualmente às próprias ações da criança. Uma criança que bate com os pés no chão e imagina-se cavalgando um cavalo inverteu por conseguinte a razão ação-significado para a razão-significado-ação. A história do desenvolvimento da relação entre significado e ação é análoga à história do desenvolvimento da relação-significado-objeto. Para separar o significado de uma ação real cavalgar um cavalo sem a oportunidade de fazê-lo a criança necessita de um pivô na forma de uma ação que substitui a ação real. Enquanto a ação começa como numerador da estrutura significado-ação neste momento a estrutura se inverte e o significado torna-se o numerador. A ação recua para o segundo plano e torna-se o pivô. Novamente significado separa-se da ação através de uma ação diferente. Este é outro exemplo da maneira pela qual o comportamento humano passa a depender de operações baseadas em significados onde as motivações que iniciam o comportamento estão nitidamente separadas da realização. entretanto separar significado de objeto tem consequências diferentes da separação entre significado e ação. Assim como operar com o significado de coisa se leva ao pensamento abstrato observamos que o desenvolvimento da vontade a capacidade de fazer escolhas conscientes ocorre quando a criança opera com o significado de ações. No brinquedo uma ação substitui outra ação assim como um objeto substitui outro objeto. Como a criança se desloca de um objeto para outro de uma ação para outra isto se dá graças a um movimento no campo do significado o qual subordina a ele todos os objetos e ações reais. O comportamento não é determinado pelo campo perceptivo e imediato. No brinquedo predomina esse movimento no campo do significado. Por um lado ele representa movimento num campo abstrato o qual assim aparece no brinquedo antes do aparecimento da operação voluntária com significados. Por outro lado o método do movimento é situacional e concreto é uma mudança afetiva e não lógica. Em outras palavras surge o campo do significado mas a ação dentro dele ocorre assim como na realidade. Por este fato o brinquedo contribui com a principal contradição para o desenvolvimento. Conclusão Eu gostaria de concluir esta discussão sobre o brinquedo mostrando primeiro que ele não é o aspecto predominante da infância mas é um fator muito importante do desenvolvimento. Em segundo lugar quero demonstrar o significado da mudança que ocorre no desenvolvimento do próprio brinquedo de uma predominância de situações imaginárias para a predominância de regras. E em terceiro quero mostrar as transformações internas no desenvolvimento da criança que surgem em consequência do brinquedo. De que forma o brinquedo está relacionado ao desenvolvimento? O comportamento da criança nas situações do dia a dia é quanto a seus fundamentos oposto a seu comportamento no brinquedo. No brinquedo a ação está subordinada ao significado. Já na vida real obviamente a ação domina o significado. Portanto é absolutamente incorreto considerar o brinquedo como um protótipo e forma predominante da atividade do dia a dia da criança. Esta é a principal incorreção da teoria de Kofika. Ele considera o brinquedo como o outro mundo da criança. Tudo que diz respeito à criança é realidade de brincadeira enquanto tudo que diz respeito ao adulto é realidade séria. Um dado objeto tem um significado do brinquedo e outro significado fora dele. No mundo da criança a lógica dos desejos e o ímpeto de satisfazê-los domina e não a lógica real. A natureza ilusória do brinquedo é transferida para a vida. Tudo isso seria verdade se o brinquedo fosse de fato a forma predominante da atividade da criança. No entanto é difícil aceitar esse quadro insano que nos vem à mente na medida em que admitimos essa forma de atividade como a predominante no dia a dia da criança mesmo se parcialmente transferida para a vida real. Kofika dá vários exemplos para mostrar como a criança transfere uma situação de brinquedo para a vida mas a transferência ubíqua do comportamento de brinquedo para a vida real só poderia ser considerada como sintoma doentio. Comportar-se numa situação real como numa situação ilusória é o primeiro sinal de delírio. Situações de brinquedo na vida real só são encontradas habitualmente no tipo de jogo em que as crianças brincam aquilo que de fato estão fazendo criando de forma evidente associações que facilitam a execução de uma ação desagradável como por exemplo quando as crianças não querem ir para a cama e dizem vamos fazer de conta que é a noite e que temos que ir dormir. Assim parece-me que o brinquedo não é o tipo de atividade predominante na idade pré-escolar. Somente as teorias que afirmam que a criança não tem que satisfazer as necessidades básicas da vida mas pode viver à procura do prazer poderiam sugerir possivelmente que o mundo da criança é o mundo do brinquedo considerando esse assunto a partir de uma perspectiva oposta será que poderia supor que o comportamento da criança é sempre guiado pelo significado que o comportamento da criança é sempre guiado pelo significado que o comportamento de uma criança em idade escolar é tão árido que ela nunca se comporta espontaneamente simplesmente porque pensa que poderia comportar-se de outra maneira essa subordinação estrita às regras é quase impossível na vida no entanto torna-se possível no brinquedo assim o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança no brinquedo a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade além de seu comportamento diário no brinquedo é como se ela fosse maior do que é na realidade como no foco de uma lente de aumento o brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada sendo ele mesmo uma grande fonte de desenvolvimento apesar da relação brinquedo desenvolvimento poder ser comparado a relação instrução desenvolvimento o brinquedo fornece uma ampla estrutura básica para mudanças das necessidades e da consciência a ação na esfera imaginativa numa situação imaginária a criação das intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real e motivações volitivas tudo aparece no brinquedo que se constitui assim o mais alto nível de desenvolvimento pré-escolar a criança desenvolve-se essencialmente através da atividade de brinquedo somente nesse sentido o brinquedo pode ser considerado uma atividade condutora que determina o desenvolvimento da criança como muda o brinquedo é notável que a criança comece com uma situação imaginária que inicialmente é tão próxima da situação real o que ocorre é uma reprodução da situação real uma criança brincando com uma boneca por exemplo repete quase exatamente o que sua mãe faz com ela e significa que na situação original as regras operam sob uma forma condensada e comprimida há muito pouco de imaginário é uma situação imaginária mas é compreensível somente à luz de uma situação real que de fato tem acontecido o brinquedo é muito mais a lembrança de alguma coisa que realmente aconteceu do que imaginação é mais a memória em ação do que uma situação imaginária nova à medida que o brinquedo se desenvolve observamos um movimento em direção à realização consciente de seu propósito é incorreto conceber o brinquedo como uma atividade sem propósito nos jogos atléticos pode-se ganhar ou perder numa corrida pode-se chegar em primeiro segundo ou último lugar em resumo o propósito decide o jogo e justifica a atividade o propósito como objetivo final determina a atitude afetiva da criança no brinquedo ao correr uma criança pode estar em alto grau de agitação ou preocupação e restará pouco prazer uma vez que ela acha que correr é doloroso além disso se ela for ultrapassada experimentará pouco prazer funcional nos esportes o propósito do jogo é um de seus aspectos dominantes sem o qual ele não teria sentido seria como examinar um doce colocá-lo na boca mastigá-lo e então cuspí-lo naquele brinquedo o objetivo que é vencer é previamente reconhecido no final do desenvolvimento surgem as regras e quanto mais rígidas elas são maior a exigência de atenção da criança maior a regulação da atividade da criança mais tenso e agudo torna-se o brinquedo correr simplesmente sem propósito ou regras é entediante e não tem atrativo para a criança consequentemente na forma mais avançada do desenvolvimento do brinquedo emerge um complexo de aspectos originalmente não desenvolvidos aspectos que tinham sido secundários ou incidentais no início ocupam a posição central no fim e vice-versa em um sentido no brinquedo da criança é livre para determinar suas próprias ações no entanto em outro sentido é uma liberdade ilusória pois suas ações são de fato subordinadas aos significados dos objetos e a criança age de acordo com eles sob o ponto de vista do desenvolvimento a criação de uma situação imaginária pode ser considerada como um meio para desenvolver o pensamento abstrato o desenvolvimento correspondente de regras conduz a ações com base nas quais torna-se possível a divisão entre trabalho e brinquedo divisão esta encontrada na idade escolar como fato fundamental tal como disse em sentido figurado um pesquisador para uma criança com menos de 3 anos de idade o brinquedo é um jogo sério assim como é para um adolescente embora é claro no sentido diferente da palavra para uma criança muito pequena brinquedo sério significa que ela brinca sem separar a situação imaginária da situação real para uma criança em idade escolar o brinquedo torna-se uma forma de atividade mais limitada predominantemente do tipo atlético que preenche um papel específico e seu desenvolvimento e que não tem o mesmo significado do brinquedo para uma criança em idade pré-escolar na idade escolar o brinquedo não desaparece mas permeia a atitude em relação à realidade ele tem sua própria continuação interior na instrução escolar e no trabalho atividade compulsória baseada em regras a essência do brinquedo é a criação de uma nova relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual ou seja entre situações no pensamento e situações reais superficialmente o brinquedo tem pouca semelhança com a forma de pensamento e a volição complexas e mediadas a que conduz somente uma análise interna profunda torna possível determinar o seu curso de mudanças e seu papel no desenvolvimento tanto m ou 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 ou